Sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022, está no ar mais um programa diário de notícias, essa é a edição de número 31 e até agora o nosso canal no YouTube já alcançou 31.300 visualizações, 3.100 horas de exibições e 1.203 inscritos, então ajude a melhorar o alcance do canal TV Montessalo, inscreva-se no nosso canal, aperte aí o sininho das notificações, certo? Compartilhe os nossos programas aí nas suas redes sociais, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, aí nos grupos da família, nos grupos de amigos do WhatsApp e também no Instagram. Tudo que acontece em Montes Claros, tudo que vai acontecer, você fica sabendo primeiro por aqui, no nosso programa diário de notícias. Abraço para você que acompanha esse programa pela TV Montessalo, aqui no nosso canal no YouTube e também pela rádio Carandá FM. E vamos agora aos destaques desta sexta-feira do nosso programa diário de notícias. Médico em Montes Claros alerta sobre surto de dengue e Covid-19. Professor Enivaldo, diretor do Colégio Estadual Francisco Modesto da Silva, fala sobre voltas às aulas e outros assuntos de interesse da comunidade. Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Departamento de Vigilância em Saúde, emite nota pública, alertando a população sobre os crescentes casos de dengue, Covid-19 e outras síndromes gripais. Coordenador censitário do IBGE, em Iporá, fala sobre processo seletivo para preenchimento de 11 vagas em Montes Claros de Goiás para censo 2022. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa diário de notícias. Gente, olha o doutor Helder Ulisses do Santo Siqueira, clínico geral, médico estrategista da Saúde da Família, que atende na UBS, Odair Simões, relatou a nossa reportagem sobre o surto de dengue e de Covid-19 e outras síndromes gripais que ocorrem em Montes Claros de Goiás. Veja, além desses, outros assuntos relacionados à saúde pública de Montes Claros. Com imagens de Tina Vasconcelos, veja a reportagem. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre dengue, aqui no programa de vocês. Gilmar, hoje mesmo eu fiz uma live e estava muito preocupado a respeito com o aumento expressivo do número de casos. A gente vem acompanhando esse número, não só números que a gente suspeita, tem dado retorno com pacientes positivos. E a gente fica muito preocupado. É uma doença que a gente tem jeito de não ter ela. Desde o Covid, vem mostrando que a higiene é o melhor fator para a gente evitar essas doenças. Que jeito? Evitando o criadouro. O criadouro é o principal fator de aparecimento dessa doença. Se a gente parar com o criadouro, que é onde eclode as larvinhas, a gente não vai ter dengue. É uma doença 100% evitável, Gilmar. Doutor, por que o senhor acha que aumentou os casos agora, no final do ano? Olha, a gente estava muito preocupado com outras doenças. Covid assolando o mundo inteiro, síndromes gripais, agora a influência chegando a todo vapor. E a gente, assim, deu um desleixo com a nossa higiene do nosso lote, na verdade. O Aedes, ele é 100% residencial. Não existe dengue na zona rural. Então, assim, a gente tem que preocupar com a nossa residência. A nossa residência do vizinho, não. Ah, eu limpo, mas o do vizinho, não. Então, assim, se cada um tiver a consciência de limpar o seu lote, o seu local de moradia, a gente não vai ter dengue. Volto a repetir, é 100% evitável. É possível evitar a dengue, né? É possível evitar. A gente tem medidas, a gente tem feito medidas de conscientização. O prefeito, juntamente com a primeira dama, tem colocado carros de som, anúncios. E, 15 dias atrás, teve esse anúncio. E, assim, a gente precisa da colaboração das pessoas, porque é uma doença que pode matar, Gilmar. A gente já teve casos aqui de óbito na cidade. A gente fica muito, assim, triste de ter acontecido isso. A gente tem que tomar alguma atitude. E, assim, a atitude de conscientização é a melhor. O doutor Helder disse que 75% dos casos de dengue ocorre dentro de casa. Veja daqui a pouco. A Wi-Fi é a empresa de internet do Wellington. Nasceu aqui e cresceu conforme as demandas de seus clientes. É pioneira em fornecimento de internet fibra ótica a 100%. Hoje, a Wi-Fi conta com a melhor assistência técnica. Uma grande equipe de profissionais, sempre disponível para garantir maior agilidade no atendimento. São quatro atendentes via celular e WhatsApp e vários técnicos para atendimento em casa, na cidade e na zona rural. Muito investimento em equipamentos de ponta, troca de roteadores de última geração, que proporciona mais qualidade na hora dos jogos, dos filmes e estabilidade nas ligações via WhatsApp. A aquisição de máquina de fusão fibra ótica, dando adeus aos conectores. Com a fusão, a internet tem mais qualidade e segurança. O Wi-Fi, sinônimo de qualidade e conforto na sua internet. Atendimento todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. O Wi-Fi, a internet do seu jeito. Gilmar, é tão bom a gente morar num ambiente limpo, num ambiente agradável. Não é só a gente pensando em dengue, não. É só a gente pensando em bem-estar da casa da gente. A gente tem que fazer uma limpeza do lote da gente. E assim, a gente não pode só pensar isso só na época agora da dengue, não. A gente tem que pensar no dia a dia. Tirar cinco minutos do tempo nosso do dia a dia. Fazer uma revisão no nosso quintal. Ver se tem alguma latinha. Aqueles copos plásticos que voam muito longe. Pratinho de galinha, que tem que ver. Atrás da geladeira. Copinho de planta. Pneu. Então a gente tem que fazer uma revisão completa. Porque assim, como eu já disse, 75% dos casos são residenciais. No próprio domicílio. A gente fica preocupado com o lote baldio. E não é lá. Lá é só apenas 25%. Então assim, a maioria está na nossa casa. 75%. E o Aedes aegypti, ele tem sofrido mutação? Tem sofrido mutações. Ele está mais inteligente. Antigamente ele gostava mais de agulha limpa. Agora ele pode ficar em toda a água parada. E pode ser água até suja. Mas ser parada, ele pode reproduzir sim. Doutor, qual é a diferença entre a dengue hemorrágica e a dengue clássica? Clássica. Justamente. As dengues são praticamente as mesmas. São os mesmos sintomas. São o mesmo quadro clínico. Porém, diferencia que a hemorrágica, que a gente fala entre aspas, ela pode cursar sim ou não para hemorragia, para sangramento. A dengue em si, ela acontece desidratação. E a gente tem que fazer um monitoramento das plaquetas. As plaquetas tendem a cair. Se cair abaixo de 15 mil, 10 mil, a gente tem que mandar. Na verdade, com 20 mil, a gente já tem que mandar para a Goiânia. Porque tem que passar para uma avaliação do hematologista, do infectologista, para ver se vai ter uma necessidade de fazer uma transfusão de plaquetas ou não. Porque a plaqueta, ela é responsável por segurar o sangue dentro das nossas veias, da corrente sanguínea. E a gente pode sangrar mucosa, pode sangrar abdômen, vias urinárias, olho, nariz. Ontem nós estivemos lá no setor Cidade de Deus, a gente fazendo a matéria lá. E lá nós encontramos uma criança que já estava lá com aquelas manchas. E também a mãe da criança com mancha. Então, é possível que já é o final do processo. E ela falou sobre a questão do fumacê, cobrando o fumacê. Esse fumacê, ele resolve, é eficaz? O fumacê, ele é eficaz na população de mosquito atual. Mas aquela que vai eclodir. Então, assim, a gente tem que acabar lá no princípio. Que jeito você vai fazer medidas só momentâneas? Não tem jeito de fazer. Ela pode amenizar, mas ela não vai tratar de modo definitivo. Então, você percebe que o modo definitivo, a gente não deixar nascer. Então, é lá no criadouro que a gente tem que fazer. Esse fumacê é uma medida totalmente ineficaz. Se você tiver com suspeita de dengue, o que você deve fazer? Daqui a pouco, o doutor Helder Ulisses explica pra você. Você sabia que você pode economizar até 95% da sua conta de energia? É simples. Fale com os vendedores da Raiz Solar e, ao invés de gastar o seu dinheiro na sua conta de luz, você vai financiar o seu sistema, gerando a sua própria energia e pagando as parcelas do seu financiamento. E para o setor agro, nós temos bombeamento solar, bombas de poços, geradores, serviços elétricos, entre outros. Não perca mais tempo. Venha para a Raiz Solar, traga o seu talão de energia, faça o seu orçamento sem compromisso. Estamos localizados na Avenida Santos Dumont, anexo ao Posto Carandá. Raiz Solar. Trazendo o poder do sol até você. E quando a pessoa está com suspeita de dengue, o que ela deve fazer? Procurar imediatamente o serviço de saúde. Tem dias corretos para fazer determinados exames. O nosso laboratório, do primeiro ao quarto dia, vai fazer o teste rápido. Esse teste rápido vai diferenciar de outras síndromes gripais, por exemplo. Tem Covid aí. Então é muito parecido. Então, assim, a gente pode fazer o teste rápido, descobrir se que é dengue logo, já iniciar o tratamento na fase logo inicial, que é repouso e hidratação e sintomáticos. Não existe nenhum remédio específico para dengue. É repouso e hidratação. Então quer dizer que o controle da dengue, ela depende muito da atitude da pessoa em casa, né? Da atitude própria. É da própria pessoa. Parte de nós. Assim como o Covid ensinou a gente a ser mais higiênico, lavar as mãos, tudo direitinho. A dengue, há muito tempo atrás, já está provando isso, que a gente tem que ser mais higiênico na casa da gente também. Doutor, fala sobre esse surto de gripe. Ele já chegou aqui no Montes Claros? Já, sim. A gente não tem aquele exame para diferenciar de influenza. Mas a gente já fez a solicitação para secretários da epidemiologia para fazer a aquisição desses testes, até para a gente fazer a diferenciação se é Covid, se é dengue, porque primeiro a gente tem que ter um diagnóstico diferencial. Saber aquilo que a gente está lidando para entrar com tratamento. A gente não tem como fazer um tratamento a secas. Até porque tudo é viral, né? Tudo é viral. Tudo que é viral é mais difícil de ser tratado, Gilmar. Bacteriano se entra com antibiótico, vai avaliando leucócitos. Agora viral depende do nosso próprio organismo também. Além dos sintomáticos, depende do nosso próximo organismo. Doutor, do ponto de vista do senhor, como é que foi o resultado dos trabalhos de combate ao Covid-19 nesse ano de 2021? Você acha que no final teve um resultado positivo? Infelizmente a gente teve alguns óbitos, né? Assim, é imprescindível isso acontecer. A gente tentou o máximo, mas assim, aconteceu. Mas assim, por via... Analisando o trabalho, foi um trabalho assim, de conscientização, teve decretos. Assim, a gente... Muitas pessoas às vezes não gostam disso aí. Ele é muito antissocial, né? Assim, as pessoas não gostam, mas assim, são medidas públicas de necessidade. A gente vê, a gente não trabalha sozinho. A gente precisa do poder público perto da gente. E a gente teve esse respaldo na gestão anterior. A gente está tendo nessa gestão também. Então assim, a gente está muito feliz com o que a gente pediu. A gente recebeu aparelhos, respiradores. O próprio governo estadual, assim como o federal também, tem tido uma visão melhor em saúde pública. Tem investido mais em hospitais, tem investido mais em capacitação. Então a gente fica muito feliz com essa melhoria na saúde em geral. E agora para o ano de 2022, como é que vai seguir os trabalhos de combate à Covid? A luta não para. A gente tem que sempre seguir lutando, procurando enfrentar de cabeça firme, de cabeça pensante, que vai ser, a gente vai vencer essa guerra mesmo e estamos aqui firmes para isso. Para poder ajudar, para poder conscientizar o que precisar da gente, a gente está aqui, sempre. Grãos de ouro cerealista em Aparecida do Rio Claro, atendendo Montes Claros e região, oferecendo o que há de melhor em sal mineral de 40 a 160% de fósforo, sal branco, ração peletizada para bezerros e equinos, ração farelada para bovinos e suínos, ração para aves em geral, ração para peixes, proteinado para bovino, soja, sorgo, milho em grão e milho triturado, torta de algodão comum e peletizada. Na Grãos de ouro cerealista, tem ferramentas, coxo para água e ração, tela sombrite hexagonal, arames liso e farpado, carrinho de mão para selagem, lona em geral, tambor e balde para leite. Grãos de ouro cerealista, a sua loja agropecuária em Aparecida do Rio Claro. O Denner Garcia agradece a sua preferência. O professor Enivaldo Pinheiro da Silva, ele é diretor do Colégio Estadual Francisco Modesto da Silva, falou a nossa reportagem sobre volta às aulas e outros assuntos de interesse da comunidade. Veja a reportagem com imagens de Tina Vasconcelos. Enivaldo, e a volta às aulas? As matrículas já estão abertas? Quando é que começam as aulas? Gilmar, eu quero primeiramente te parabenizar pela iniciativa do Jornal Diário de Notícias. A gente sabe do quanto esse jornal está sendo reconhecido pela população de Montes Claros e nós da comunidade Francisco Modesto da Silva não somos diferentes. Estamos muito felizes com esse trabalho, queremos te parabenizar pelo seu empreendedorismo, pela sua visão nessa área de comunicação. E eu sei que isso só tem contribuído com a comunidade de Montes Claros de Goiás. E, centrando na pergunta que você fez, quando você fala sobre o início do ano letivo, a rede estadual de educação tem tudo muito bem organizado, muito bem ornamentado. Então, desde o final do ano letivo de 2021, a gente já está com o nosso calendário do ano letivo de 2022 aprovado. Então, a gente já tem a previsão de início do ano letivo para o dia 19 de janeiro desse ano de 2022. As matrículas, inicialmente, elas são feitas numa plataforma online da Secretaria Estadual de Educação, que é o www.matricula.gov.br. Passada essa fase da matrícula online, o aluno vem na escola e efetiva essa matrícula, trazendo a documentação juntamente com o seu responsável, para que a escola, de fato, efetiva essa matrícula e oferte a vaga para que ele possa frequentar nesse ano de 2022. E o aluno que perdeu esse período de matrícula online, que é do ensino médio regular, ele pode estar vindo agora na escola, até o dia 17, e fazendo essa matrícula presencialmente. É o que nós chamamos de matrícula de balcão. Olha só, então, existem essas possibilidades, né? E, deixa eu te falar um negócio. E com relação à transferência de alunos do município para o estado, como é que foi esse processo e como é que está sendo essa acolhida desses alunos? Gilmar, esse processo já era um processo, assim, que a gente já ouvia, né? Essa possibilidade há vários anos e que realmente veio a se concretizar agora para o ano letivo de 2022. Para que você e toda a comunidade de Montes Claros tenha a dimensão desse reordenamento, que é o que nós chamamos de um reordenamento de rede, que transferiu para o Colégio Estadual Francisco Modesto da Silva todos os alunos do Ensino Fundamental 2, que é o do sexto ao nono ano. A Regional de Jussara, que é a nossa coordenação regional de educação, ela é composta por oito municípios e dezenove escolas. Desses oito municípios, o único município da Regional que ainda mantinha sob a responsabilidade da esfera municipal o Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono ano, era o município de Montes Claros. E muitas pessoas não sabem disso. Muitas das vezes as pessoas querem até dizer que isso é uma atitude do prefeito, em alguns momentos as pessoas chegaram a criticá-lo, mas na verdade ele chegou num ponto que ele não teve mais como manter isso sob a responsabilidade do município, até porque a gente sabe que a lei determina que o município seja responsável pela educação infantil e pelo Ensino Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano. E a partir daí ele torna-se responsabilidade do Estado. Então o que o Vilmar fez foi colocar em prática aquilo que já era previsto em lei. E quanto à questão de organização, a comunidade sabe que o Colégio Francisco Modesto da Silva transferiu-se para o prédio do antigo Colégio José Dilma Maciel, uma escola padrão século XXI, com 14 salas de aula, com vários ambientes, inclusive com laboratório de ciências, laboratório de informática, auditório, sala de vídeo, biblioteca, uma escola muito bem estruturada, com a cozinha adaptada, só banheiros aqui dentro, você vê a quantidade, cada pavilhão tem um, então muito bem estruturado. Então quanto à questão física, nós estamos preparados para receber essas turmas para o ano letivo de 2022. A gente tem espaço para isso aqui hoje tranquilamente. E o corpo docente? Com certeza, Gilmar, nós teremos uma ampliação também desse corpo docente. À medida que forem surgindo as necessidades, a Secretaria Estadual de Educação fez um processo seletivo no ano letivo de 2021, próximo do mês de junho e julho passado. Então, a partir do momento que as vagas forem surgindo dentro da unidade escolar, dentro de determinada área, a Seduco vai fazer essa convocação do servidor que já foi aprovado no processo seletivo e remetendo ele para a escola para que ele possa estar ministrando as aulas. Gente, o Colégio Estadual Francisco Modesto da Silva foi contemplado para sediar o EJATEC, representando toda a região. Daqui a pouco, o professor Enivaldo fala sobre essa nova modalidade de ensino semipresencial para a conclusão do ensino médio, com preparo técnico para o mercado de trabalho. Espaço Saúde, um lugar onde você encontra tudo o que precisa para manter a sua dieta sempre em dia com aquele shape e a garantia dos produtos pró-saúde. Uma grande variedade em castanhas drageadas, frutas desidratadas, farinhas low carb, petiscos, temperos, chás, vitaminas, encapsulados, produtos para preparo de drinks. Por exemplo, você que gosta de cozinhar, o Espaço Saúde disponibiliza uma grande variedade de temperos para deixar suas refeições ainda mais deliciosas e saudáveis. Agora, você que gosta de preparar aquele drink, no Espaço Saúde você encontra laranja desidratada, pimenta rosa, anis estrelado e outros produtos. E os petiscos, hein? Pois é, tem uma vasta opção de petiscos para você tomar aquela cervejinha gelada sem pesar a consciência, porque são produtos naturais pró-saúde. Inclusive, temos petisqueira recheada por um preço muito especial. Você precisa conhecer o Espaço Saúde no Residencial Aliança. A Régila Souza vai te atender com muito carinho e atenção. Você que busca desfrutar de uma vida saudável com produtos naturais vai adorar o Espaço Saúde, representante exclusivo em Montes Claros e região dos produtos naturais pró-saúde. O diretor, uma das novidades que chega esse ano, né, aqui para o colégio, é o Ejatec. Fala um pouco sobre o Ejatec, né, o que ele representa de importância aqui para o município. Qual a diferença dele para o Eja? Gilmar, eu considero o Ejatec, quando a gente vai numa festa assim, que tem aquela cereja do bolo, né, o Ejatec para nós, o Colégio Francisco Modesto, para a cidade de Montes Claros, para todo o Oeste Goiânia, eu posso dizer, né, ele é um presente. O Ejatec, ele foi ofertado apenas para 42 unidades escolares do Estado de Goiás e a nossa escola foi a escola contemplada agora recentemente. O Ejatec, ele ampliou mais 26 unidades escolares e o Colégio Francisco Modesto passa a ofertar. Como que ele funciona? Ele é uma modalidade semipresencial. Então, não tem aquela obrigatoriedade do aluno estar presente dentro da unidade escolar todos os dias letivos. Quando que ele virá à escola? Ele virá à escola? Virá. Numa eventual necessidade. Ele apresentou dúvidas em relação aos conteúdos que foram ministrados online. Ele vai ter o plantão de dúvidas ofertado dentro da unidade escolar. O laboratório de informática vai ser colocado à disposição desse aluno. Ele terá um professor mediador, né, para tirar essas dúvidas e auxiliar esse aluno. Então, não precisa ser necessariamente uma pessoa que more, né, tão pertinho de Montes Claros. Se a pessoa conseguir conciliar e vir em Montes Claros, nos momentos que surgirem as dúvidas, ele pode estar morando, por exemplo, lá na cidade de Iporá, né. Hoje a gente aí com o asfalto aí, com 40 minutos, um cidadão imporense está em Montes Claros. Ele pode perfeitamente escolher o polo de Montes Claros no ato dessa matrícula, né, e frequentar online, né, as nossas aulas. Agora, sendo 42, né, 42 escolas, né, escolhidas no estado de Goiás, certamente que vai ter muitos alunos de fora, de outros municípios, né. Eu acredito, Gilmar, até porque quando nós abrimos o sistema para conferir a autorização, lá fala em 300 vagas, até porque é online, né. Se fosse no presencial, teria que respeitar o espaço físico de 1 metro, 1,2 metro quadrado, então esse número seria até menor. Então, lá são 300 vagas que aparecem no sistema, então a gente acredita que podemos atender aí toda a comunidade da nossa região tranquilamente. Ô, professor, como é que foi esse processo de escolha do Colégio Francisco Modesto da Silva para poder ministrar o EJATEC? Gilmar, esse processo de escolha depende muito da questão de autorização e documentação da escola e localização. Nós sabemos que Montes Claros hoje é uma cidade que tem grandes fontes empregatistas, igual a Eberbil, a nossa usina, e muitos dos funcionários dessas empresas hoje têm procurado a nossa escola para se matricular no EJA, que é o nosso, na nossa modalidade regular que a gente oferece hoje na escola. E nós chegamos a ter aqui turmas com 43 alunos nesse período em plena pandemia, né, mesmo que em modalidade híbrida, né, um momento presencial, hora, online, nós chegamos a ter 43 alunos. Isso, com certeza, acabou chamando a atenção da Seduc. E um outro fator é a questão da legalidade, né, é uma escola que todas as suas modalidades de ensino que nós temos aqui hoje, ela está legalizada e autorizada pelo Conselho Estadual de Educação. Então, é uma escola que está com a sua documentação legalizada e tem plenas condições de ofertar essas modalidades. E isso favoreceu para que a Seduc implementasse também mais essa modalidade de ensino na escola, percebendo que a escola zela também, né, pela manutenção da legalidade dos seus cursos. Agora, o Ejatec, o que diferencia dele do Eja é que ele tem um curso profissionalizante, seria isso? Isso. E também a questão da facilidade técnica, né, do aluno ficar à distância e não ter que ficar vinculado presencialmente à sala de aula. O curso técnico, ele ainda não foi, né, ofertado dentro da nossa matriz. Por quê? Porque o curso técnico, ele é escolhido de acordo com a vocação do município. Então, o que é que eu creio? Que essa escolha vai ser feita nos próximos dias e vai ter tudo a ver com a vocação agrícola que está muito forte hoje em Montes Claros, né, e de repente até atender uma necessidade da nossa Eberbil aqui no município de Montes Claros, que necessita muito mão de obra qualificada e que a partir do Ejatec, um funcionário da empresa ou um produtor rural, ou um filho do produtor rural que de repente vier a se matricular, ao terminar o curso, além da sua graduação, né, do ensino médio, ele vai levar consigo um certificado de um curso técnico também ao final do curso. E as matrículas, elas são feitas só pela internet ou faz presencial aqui no colégio? Gilmar, as matrículas também fazem presencial, porque tem pessoas que têm dificuldade de entrar na internet, acessar e realizar essa matrícula. Então, a escola, ela está aberta nos três turnos. Nós iniciamos no dia 2 de janeiro, a escola está aberta no período matutino, no vespertino e no período noturno. Então, em cada um desses turnos, nós temos funcionários, né, que estão dentro da escola e aptos a auxiliar nessa realização da matrícula. Porque se a pessoa tem dificuldade, a gente disponibiliza o computador, entra com a pessoa no sistema e auxilia ele na realização dessa matrícula. E a matrícula, para quem faz online, ela é aprovada no ato, ali na hora? Rapidamente. A gente faz a matrícula, o pessoal da SEDUC faz a avaliação, né, e já autoriza rapidamente essa matrícula efetiva ela no sistema. As matrículas vão até o dia 17 de janeiro. Até que dia a pessoa que fizer a matrícula online deve trazer os documentos? Gilmar, o último dia é esse dia 17. O ideal é que a pessoa, no dia 17, ela já tenha entregue essa documentação dentro da escola também, tá? Geralmente, alguns alunos têm algum problema com documentação, pedem para entregar depois, e você sabe que nós, como seres humanos, a gente acaba auxiliando nesse aspecto, mediando junto a SEDUC, junto aos nossos chefes, para poder não prejudicar o aluno. Então, se eu tiver uma necessidade maior, de repente a pessoa não conseguiu entregar a documentação, mas ele quer estudar e quer frequentar, pode entrar em contato conosco, nós vamos mediar e ajudar nessa questão para que essa documentação seja entregue num período posterior, mas já bem no início, né, da formação da turma e do curso, para não prejudicar também o andamento dele dentro do sistema. Entendi. E começa quando? As aulas do EJATEC. As aulas do EJATEC, nós queremos iniciar elas já no dia 19 de janeiro também. O Colégio Estadual Francisco Modesto da Silva recebe a terceira parcela do programa reformar no valor de 100 mil reais para realizar a reforma predial da unidade escolar. Veja daqui a pouco. A Constru Borges é uma completa loja de materiais para construção em Montes Claros de Goiás e ainda conta com dois engenheiros para planejamento e orientação técnica na execução de obras e serviços. Desenvolva o projeto da Casa dos Seus Sonhos com os profissionais de engenharia civil da Constru Borges. Material para a construção do básico ou acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, telhas, ferro, porta, portais, tubos e conexões, cerâmica, argamassa, diversidades em produtos elétricos e tudo o mais que você precisa para construir, reformar e para reposição. Vai construir ou reformar? Então venha para Constru Borges. Esse é o seu lugar. Deusimar Borges e família agradecem a preferência. Então, Enivaldo, o governador esteve aqui, né, recentemente, aqui no Colégio Francisco Modesto da Arceira e parece que ele se encantou com a estrutura, com a questão de administração e parece que, inclusive, talvez devido a isso, ele liberou uma verba, parece, para a reforma do colégio, né? Explica aí como é que funciona esse negócio. Olha, Gilmar, o governador, ele é muito atento às redes sociais. A gente já tem percebido isso, né? Tanto o nosso governador Ronaldo Caiado, quanto a secretária, professora Fátima Gavioli, eles são muito atentos. Então, sempre aquilo que a gente está fazendo dentro da escola, aquilo que está sendo consolidado, a gente procura postar nas redes sociais. Isso é bom para que as autoridades também vejam de que forma estão sendo aplicados os recursos dentro da unidade escolar. E eu fiquei muito feliz em receber a visita do governador aqui no dia 29 de outubro. Ele pôde contemplar com seus próprios olhos a realidade da escola, né? Se encantou com tudo aquilo que ele viu aqui, né? E isso é muito gratificante para nós. E agora nós recebemos a terceira parcela do Reformar, que é uma parcela até maior, porque o volume que a gente recebeu antes foi 57 mil reais, dividido em duas parcelas, uma de 25 mil e outra de 32 mil reais. E agora ele resolveu até engordar esse bolo. Vai vir aí 100 mil reais para a gente estar investindo na reforma da escola. A gente não pode ampliar nada, mas pode reformar aquilo que tem de ficar dentro da escola. E eu creio que veio num momento muito interessante. Um exemplo para você ter ideia. No dia que ele esteve aqui no evento, eu manifestei para ele a dificuldade que a gente tinha com relação à água, porque a gente não pode estar regando grama com água tratada, né? Ainda mais num período de escassez. E falei da necessidade de a gente ter um poço artesiano na unidade escolar. E já foi disponibilizado, entre as despesas que podem ser executadas com essa verba dos 100 mil reais, a perfuração de um poço artesiano para a escola. Então isso é muito bom, né? É um sonho que nós temos dentro da escola que vai se tornar realidade agora. E a empresa que vai fazer essa reforma vai ter que passar por um processo de licitação ou é dispensado o processo? Gilmar, até 100 mil reais para execução de obra de reforma, houve uma alteração na lei, não há necessidade de licitação. O que é feito é uma pesquisa de preços. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos coletar os preços, apresentar o checklist de obras que precisam ser feitas dentro da escola e a empresa vai apresentar o seu orçamento. Aquela que apresentar o menor orçamento é a que será a contratada para executar essa obra dentro da escola. Haja vista que esse checklist também não é feito daquilo que vai ser reformado dentro da escola, ele não é feito só pela minha pessoa. teve dentro da escola a professora Eleni Usa que é a nossa coordenadora regional de educação. Ela andou por toda a escola juntamente comigo, a gente fez as anotações. Os funcionários da escola também foram consultados e escolheram algumas áreas que precisam ser reformadas e melhoradas dentro da unidade escolar. Isso vai ser apresentado para a empresa e a empresa que apresentar o menor preço é a que vai executar para nós. Professor, o Colégio Francisco Modesto da Silva tem um histórico de apresentar um IDEB positivo perante o Estado. E agora começa a estrutura da escola do século XXI, parece que a situação pode melhorar ainda. E com isso, que mensagem você daria para os pais com relação aos seus filhos, se poderia ficar tranquilo com relação à estrutura do colégio e à forma de ensino? O que você poderia falar aí para os pais? Gilmar, o que me motiva justamente a levar essa mensagem aos pais é que os pais observam a estrutura física que nós tínhamos antes. E a escola já tinha excelentes índices. E agora, com essa estrutura, com uma equipe docente tão bem afinada que nós temos aqui dentro dessa unidade escolar, a tendência é que os resultados venham a crescer. Um exemplo claro e concreto que eu posso citar para você nessa entrevista, o CEPI José de Oma Ciel foi fechado pela quantidade de alunos que tinha e nós assumimos o Ensino Fundamental II do sexto ao nono ano. E a nossa escola é de tempo regular e o CEPI era de tempo integral. O aluno passava o dia na escola. E o nosso aluno passa uma parte, das sete até as onze e meia da manhã, o do Fundamental II. E mesmo assim, o nosso índice de DEB ainda foi maior do que o CEPI, que era em tempo integral. Então isso mostra, né, como que a nossa equipe é uma equipe bem afinada, uma equipe qualificada, e que a gente sempre faz um trabalho voltado justamente para que os índices da escola sejam os melhores possíveis. E eu sou muito feliz com isso, porque a nossa escola hoje, ela disputa com a Escola Militar de Uçara, com a Escola de Tempo Integral da Regional de Uçara, a gente sempre tem mantido a escola dentro desse nível de disputa na regional, e isso é muito bom, né. Isso nos motiva a trabalhar cada vez mais para que os nossos alunos saiam cada vez melhor nesses exames. E quem tem a lucrar com isso é a nossa comunidade, é o nosso aluno. Fox Celulares, acessórios e assistência técnica. Tem case, capinha, carregadores de várias marcas e modelos. Venda de celulares novos, semi-novos e usados. Tem ar-condicionado, impressora, TV Smart, caixinha de som Bluetooth, toner para impressoras, e mais, uma grande variedade em pneus para motos e carros. Venha fazer um bom negócio na compra do seu pneu na Fox Celulares. O Brunão garante que você não vai sair sem fechar negócio. Parcela tudo em 10 vezes no cartão de crédito, cheque ou boleto bancário. Qualidade, variedade, bom atendimento. É com a Fox Celulares. A escolha certa. Avenida Eli Dias Maciel, próximo ao Banco Bradesco, no centro de Montes Claros. Fox Celulares, a loja do Brunão. Quem tem variedade é a Fox Celulares. O coordenador censitário do IBGE em Iporá, Flávios Aurélio, fala sobre o processo seletivo para preenchimento de 11 vagas em Montes Claros de Goiás para o Censo 2022. Eu sou Flávio Aurélio, coordenador censitário sub-biário do IBGE em Iporá e também estarei trabalhando no Censo 2022. Estou aqui para informar que o IBGE está com inscrições abertas até as 16 horas do dia 21 de janeiro para dois processos seletivos simplificados com 11 vagas temporárias para o município de Montes Claros, que são 1 vaga para agente censitário municipal para se candidatar e necessário o ensino médio completo, taxa de inscrição de R$ 60,50, remuneração de R$ 2.100,00. 10 vagas para recenseador para se candidatar e necessário o ensino fundamental completo, taxa de inscrição de R$ 57,50 remuneração para o produção. Essa remuneração pode ser simulada no site censo2022.ibge.gov.br. Então, só lembrando, as inscrições vão até as 16 horas do dia 21 de janeiro e pode ser efetuado o pagamento até o dia 16 de fevereiro. As inscrições poderão ser realizadas no site conhecimento.fgv.br barra concursos barra IBGE PSS 21. Boa prova a todos os candidatos. Gente, olha, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Departamento de Vigilância em Saúde de Montes Claros de Goiás alertam a população sobre o crescente número de casos de dengue, de Covid-19 e demais síndromes gripais aqui no nosso município. É importante que haja consciência para o cuidado com os quintais, com o lixo e demais materiais que possam acumular água e se tornar um criadouro do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O uso de máscara e higienização das mãos devem continuar de forma intensificada, tendo em vista que este é ainda o melhor método de prevenção ao contágio pelo coronavírus, influenza e demais síndromes gripais. O Departamento de Vigilância em Saúde reforça ainda que o descumprimento do uso obrigatório de máscara cobrindo a boca e o nariz acarretará em multa. A Secretaria Municipal de Saúde não tem medida esforços para dar continuidade nas campanhas de vacinação e nos cuidados com a população. Assim sendo, a responsabilidade com controle e redução do crescimento do número de casos de dengue e também da Covid-19 é de responsabilidade de todos. Então, essa é a nota da Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Departamento de Vigilância em Saúde do município de Montes Claros de Goiás. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa diário de notícias. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um bom fim de semana para todos. A gente volta segunda-feira com mais uma edição do nosso programa diário de notícias e a gente aproveita para poder pedir a sua colaboração para ajudar a manter o nosso programa no ar. Doando qualquer valor, a gente está procurando amigos que possam doar R$50,00 por mês para manter aqui o nosso programa, tá bom? Entre em contato conosco para saber como é que você deve fazer para fazer essa doação, essa contribuição mensal aqui para o programa diário de notícias para que o programa possa continuar, tá certo? Um grande abraço, bom fim de semana, até segunda-feira se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!